Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui com a princesa Nath. Olá! A gente vai no Game Expo Rio, que é um evento de games que acontece aqui no Rio, no bairro do Flamengo. E a gente pretende mostrar um pouquinho do evento para vocês. Vai ter museu do videogame, vai ter o Globo Beirão, o Coelho do Japão. E com certeza vai ter a disposição de jogos. O DigiFly. Ah, o DigiFly. O DigiFly, do NinjaDoboy. Isso aí! O RK. Mas faz geral lá. Vocês vão curtir. Vamos com a gente. Verde Nintendista. Acabou de chegar aqui no evento. Vamos dar uma olhadinha aqui também. Não está muito cheio ainda, mas também está cedo. Parece que o evento vai até umas 7 por aí. Às 6 a gente vai ficar sabendo que vai ter a palestra do Coelho, né? E vamos lá, o que tem de legal aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente estava olhando aqui um pouquinho, está rolando aqui uma equipe de desenvolvedores, a galera que faz jogos indies para várias plataformas e o Diego estava falando um pouquinho sobre isso, né, Di? É, porque eles têm projetos muito interessantes, tem um cara aqui atrás de nós que fez um jogo para MSX, para rodar na plataforma mesmo, que é muito bacana. Só que assim, olhando pelo nosso lado de nintendista, nenhum deles tem pretensão de lançar os jogos no Nintendo Switch, só que parece que eles não sabem o caminho das pedras, né? Tem diversas desenvolvedoras que fazem esse trabalho de porte aqui no próprio Brasil, tipo a Keybyte Interactive e a Game247, ou então as desenvolvedoras estrangeiras, tipo a Rata Laika, que eles poderiam mandar esses projetos para lá, né? E parece que eles não sabem, eles não correm atrás. Na BGS, inclusive, eu dei essa dica para um monte de desenvolvedoras que tinha lá na época e todos eles ficaram muito surpresos porque eles realmente não faziam ideia. E tem muita desenvolvedora que faz jogos, assim, bem mais simples do que jogos indies nacionais que a gente vê, que tem mais criatividade, mais originalidade e não está no Switch. Pois é, é uma oportunidade perdida porque o Switch é uma terra fértil e qualquer coisa que você joga lá vai florescer. A feira está muito legal, o evento está legal, mas eu quero deixar aqui a minha indignação, junto com o Di, de não ter um Nintendo Switch no evento. É, a única coisa que tem de Nintendo aqui é videogame retrô, de Nintendo Switch, que é o que está bombando agora, não tem. E a gente, né? E a gente. É, pois é. E a gente, né? 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 E esse tipo de evento aqui no Rio é um que tem de 60 anos, né? Exatamente. O que vocês estão achando aí do evento? Mas, mas eu acho que está sensacional, assim, está bombando. Não sei se você fala para o Margarida, mas mesmo assim está muito top, não sei se não, muito legal. Ah, caralho, ainda está muito maneiro, é muito maneiro, tem uma porrada de videogame ativo, acho que tem telejogo, o Switch, tem muito retrô, né? Tem mais paradinha para a sua carteira chorar. Mas estou indignado que não tem ninguém do Switch aqui, não é? É, é verdade, né? Eu tenho meu lado de mochila. É, eu acho que a galera foi trazer, eu acho que isso, né? Eu acho que a gente vai ter que tirar as nossas, fazer uma mesilinha dentro do Switch. Para dormir, só para voltar para dormir. E aí Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri